Eu quero pegar ele porque a única coisa que falta é as estrelinhas, e as estrelinhas é num pasto lá em cima bem legal que dá pra gente passear com ele. Essa é a coisa que eu mais gosto desse jogo. Foi um dos primeiros jogos onde você pode caminhar segurando o cavalo. Cara, isso é muito demais, olha isso, gente. Olha que legal, ela tá segurando a rédea de fora, e aí se você faz uma curva com ela, deixa eu ver em que momento que é, ou não faz. Eu tenho quase certeza que ela mudava a mão que segurava o cavalo, não? Não, né? É sempre assim mesmo, né? Já vou, tio Roger, eu vou andar um pouco primeiro. Aí a partir do momento que você chega aqui, você monta... Que fácil. Ai, que fácil. Beleza, eu vou de WSD porque sim. E assim, esse jogo ele é velho, eu vou pesquisar qual que é a data dele de verdade, mas eu amo, amo demais, muita coisa. Principalmente as andaduras e a fluidez. Ele tá cruzando as mãos, o certo seria ele cruzar os pés, mas tudo bem. Mas olha a fluidez desse passo, gente, vamos trotar. Olha a fluidez desse trote. Olha o trote sentado dessa menina, é muito legal. Olha os pezinhos dela se mexendo. E vocês podem ver que ela apoia bem no estribo, sabe? Tá certinho. E ela se mexe, tem física o jogo, sabe? O cavalo ele tá fazendo os pulinhos certinho. Você puxa a rédea, ela puxa a mão, ela abre a mão. A mão dela não passa por cima da sernelha, o que é uma coisa muito importante no esporte. Vamos pedir um galope? Opa. Não, eu não quero pular, só quero galopar. Aê. O cavalo galopa na mão direita, ok. E ela galopa super bem, né? O cabelinho dela se mexe. Ela galopa muito bem. Vamos saltar agora? Como eu tô no profissional, eu que tenho que apertar pra saltar. Ela tem uma postura super exagerada na hora de saltar. Mas eu gosto, sabe? Eu não sei porquê. Eu gosto desse jogo... Até a postura da menina que eu acho ela um pouco exagerada, eu gosto. Eu acho muito legal. Eu não sei pra que servem essas estrelinhas que a gente pega. Mas a gente pega. E tem uns presentes aqui também. Vamos dar uma volta? Porque se eu não me engano, tem uns presentes aqui também. E esses presentes é importante a gente pegar, porque eles são equipamento. Vamos ver o que a gente encontra. E agora nada. Eu já enchi as estrelinhas. Será que a gente não vai encontrar nenhum presente? Eu acho, na verdade, que ainda não mesmo, porque a gente tem que ir fazendo coisas pra ir liberando. É, eu já peguei todas as estrelinhas necessárias pra encher. Vamos só subir aqui pra ver. É, pior que não. Vamos voltar, então. E vamos fazer o treino com o tio Roger. Eu tenho que lembrar que sou eu que aperto pra saltar. Ah, e nesse jogo aqui você pode saltar o trote também. É um negócio que depois eu vou mostrar pra vocês. Opa. Eu tenho que descer. Eu vou ali. Tá bom, né? E aí, tio Roger, vamos treinar? Esse é o paddock do Green Valley, que é a época que você tá. E é aqui que a gente vai treinar. Então vamos começar treinando o equitação básica. Como se a gente não soubesse, como se a gente não tivesse acabado de vir de um campo que a gente galopou e pegou um monte de estrelinha e saltar de um obstáculo. Mas a gente vai fazer a equitação básica. Ah lá, em qualquer velocidade. Então vamos lá. Essa é a Trying Horses do Radiante. Experimentando pra ver se eu quero comprar o cavalo. Ai, eu perdi uma estrela. Que burra. É, não dá pra pegar. Como eu fiz isso, gente? Primeiro exercício. Perdi uma estrela. Mas enfim, né? Passei. A gente já ganhou alguma coisa? Um capacete vermelho. Gostei. Vamos pro próximo. Então, agora ele vai pedir pra gente ir em certos ritmos. Esse aqui a gente vai em qualquer velocidade, porque as douradas... Ui, passo, passo, passo. Tá, as verdes são no passo. Qualquer ritmo, a gente vai no trote, porque eu acho que vai ser trote depois. Ah lá. Vamos no galope, então. E galope. Ele chama de canter, esse ritmo aqui. Porque o galope, a gente só vai conhecer depois no treino de cross country. Que é outro ritmo cor-de-rosa, assim, que você só pode usar no cross country. Aí sim é o galope. O galope... E o galope... E... E aí... E aí... E pegamos tudo dessa vez. Ganhei a mão com o lote. Eu não gostei muito dessa cor do lote, mas vamos seguir, né? Vamos saltar agora? Ou não? Ah, agora é adestramento. Esse jogo tem o adestramento mais gostosinho que eu já joguei, sabe? Porque olha só que legal. Você vai seguindo as bolinhas. Você é quem faz a reprise, sabe? Não são setinhas que você aperta e você assiste o Cavalo Fazenda. Você é quem faz. E eu adoro, eu adorei isso aqui. O Star's Table podia tanto fazer assim. A gente ia ficar muito feliz. No Q, tá. A gente muda pro passo. E esse jogo aqui, na época, ele foi feito com o auxílio, né? Da Faye. Então, tem bastante coisa nele. Ah, aqui tem um pouco de setinha. Mas o que eu quero dizer é que tem bastante coisa nele que é realmente como se faz uma reprise de adestramento, ó. Aí, quando a gente vai fazer uma figura, aí sim são setinhas. Só que assim, é um estilo, né? É umas setinhas bem... Só por um tempinho. É claro que depois fica um pouco mais difícil. Mas é interessante que o adestramento, ele é mais baseado em transição mesmo. E pronto. Gostei dessa casaca cinza. É, eu descobri que no adestramento não se fala casaca. É outro nome pra roupa que vem por cima. Não é a casaca igual no salto. Ah, a gente vai saltar. Nossa, já é a saltura? Então tá bom, né? São seis obstáculos no circuito. E blá, blá, blá. Eu vou direto ao galope, porque sim. E eu que vou ter que apertar quando ficar verdinho o chão. É isso. O MyHorseM2 tem o MyHorseM1. No MyHorseM1, ele era muito mais fácil de fazer falta. Aqui é bem difícil, sabe? É só se você apertar na hora errada mesmo. Bebê. E foi. Ela tem uma postura bem exagerada, né? Mas eu acho interessante, tipo, no jogo. Porque é super fluido. Ela faz a postura, é super fluido. Eu não gostei muito dessa bota marrom, na real. Aquela, não tô gostando de nada que a gente tá ganhando, né? Que chata. Ah, já é cross-country. No cross-country, ó, é... Você vai controlar o cavalo na full speed, que vai ser o galope mesmo. E aí é rosa. Olha lá. Beleza. Mas a gente vai começar no trote, né? Porque... E aqui o jogo vai mostrar pra gente também que a gente pode saltar no trote, ó. Aí é aqui pro canter. Beleza. Trote. E agora é pra correr? Ah, não. Canter de novo. Beleza. Acho que agora a gente vai descer correndo. Agora sim. Bora. Eu, sinceramente, eu não gosto muito, sabe? De como fica o cavalo e ela na cela no full speed. É engraçado. Eu acostumei. Mas eu não gosto, não. Acho meio feio. Tipo, pra que fazer isso, amiga? Ah, eu perdi uma estrela. Eu perdi bastante. Caralho, eu caí. Vamos de novo. Eu caí bonito. E agora? Acabou? Nossa, era só esse e eu consegui cair? Vamos repetir, então. É, eu perdi a maioria das estrelas rosas também. Vamos de novo. Vamos de novo. Começando o trote. Trotinho de novo. Tô aprendendo. Minha primeira vez galopando. Não conheço o cavalo. Nunca montei também. Acontece. Sou iniciante. Bora, bora. Fazer isso direito. Tudo porque eu reclamei da postura dela. Meu Deus do céu, Alanis. Mas eu só perdi uma. Vamos ver se eu consigo passar só perdendo uma. Aê. Só perdi uma, vai. Posso passar? Acho que sim. Ela não tá com carinha triste. Casaca rosa. Que legal. Agora que eu já sei o básico, eu já posso ir pra primeira competição. Mas eu quero cuidar dele antes. Porque a gente já treinou tanto. Que... Eu acho que ele tá meio cansado e meio sujo já. Então é melhor a gente cuidar dele antes. Pensou? Foi um dia de treino. Ai, ai. Só um dia de treino. Fazer tudo isso. É, ele tá bem sujo. Deixa eu ir lá. Oi, Radiante. Deixa eu ver. Você tá sujo, né, Fih? Tá suado. Vamos ver. A gente já foi exa veterinária. Vamos fazer um carinha nele, então. Só pra ele ficar mais feliz. Aí. Pronto. Você é um ótimo cavalo. É muito legal, né? A fisionomia do cavalo, o jeito que a gente monta ele no jogo é confortável. Dá vontade de jogar, sabe? Eu gosto muito dos cavalos aqui no jogo. Embora a gente olhando assim, tipo, ele não tem muito detalhe nem nada. Só que montar é muito legal nesse jogo. Vamos escovar ele. Depois a gente limpa o casco. Ah, então. Escovar ele aqui é por partes. A gente vai escovar aqui. Aí agora a gente vai escovar o dorso. E agora a gente vai escovar a garupa. Deixa eu terminar. Nem deixa eu terminar. Mal escovei o bicho. Nossa. Mó desleixada, né? Mó desleixada. Ela foi... Pronto. Acabou. Tá escovado. Tá limpo. Bora pra mais. Agora dá pra dar comida pra ele? Dá. A gente, né, balanceia a comida. O que que a gente faz? Eu não vi o que que era. Vamos colocar desse aqui. Então a gente tem... Tem grãozinho. E mais grãozinho. Que eu não lembro agora o que que é. Eu acho que outros. É tipo castanha. Alguma coisa assim. Barley. É uma espécie de arroz, se eu não me engano. Porque tem no Alice Online. E aí a gente pode colocar um desse. Vamos colocar cenoura. Mais um. Mais um. Vamos colocar maçã, então. Vai ficar adocicado. Agora a gente coloca a ração dele. Super gostosa. Eu acho que a ração dos cavalos é uma coisa assim muito gostosa. Porque lá na Ípica, quando chega a hora da ração e os meninos estão passando a ração. Nossa, eles ficam loucos. E eu já vi, tipo, a ração, ela tem grãozinho, tem semente, tem bastante coisa assim. E ela é bem doce. Então eu sempre penso nisso quando a gente vê a ração até nos jogos. E ele tem o feninho dele também. Vamos trocar o equipamento? Eu acho que não. Eu acho que eu gostei do equipamento que tá. Eu gostei do equipamento que eu coloquei. Na próxima prova a gente troca o equipamento. A gente troca a... Dela também, a casaca. O casquete vermelho que a gente ganhou. A gente coloca na próxima. Porque eu quero... Eu quero competir com aquele equipamento que a gente colocou nela. Aí depois a gente troca. A gente ainda vai ganhar bastante coisa. De equipamento e tal. E vamos lá.